E aí, mais revoltado como nunca, é o KR Grey Vai ficar de quanto, vai de quanto, de quanto, vai caralho, vai Fica de quanto, que eu te taco meu caralho Vai ficar de quanto, vai de quanto, vai de quanto, vai de quanto Fica de quanto, vai de quanto, que eu te taco meu caralho Vai ficar de quanto, vai de quanto, vai de quanto, vai de quanto Fica de quanto, vai de quanto, que eu te taco meu caralho Ela é preparada, vai levar na vagabunda Cara e triz, vai sarrar nessas puta Cara e triz, vai sarrar nessas puta Cara e triz, vai sarrar nessas puta Ela é preparada, vai levar na vagabunda Cara e triz, vai sarrar nessas puta Cara e triz, vai sarrar nessas puta Ela é preparada, vai levar na vagabunda Ela é preparada, vai levar na vagabunda Vai mais revoltado como nunca, é o KR Grey Vai ficar de quanto, vai de quanto, de quanto, vai caralho vai Fica de quanto, que eu te taco meu caralho Vai de quanto, 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 vai Vai sarrar nessas putas Ela é preparada, 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 vai sarrar nessas putas Vai em baia voltada como nunca, BR3